A relatora da CPMI, Elisiane Gama, nós estávamos falando dela aqui ainda, agora está dando uma entrevista ao vivo, vamos ouvir. Nós temos fato, na verdade, que vem através da imprensa atona, que no meu entendimento a gente precisa estar absolutamente atentos. Tem uma delação premiada em curso e desta delação, por conta da súmula 14, não haverá nem mesmo solicitando o compartilhamento dos dados da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal com a CPMI, portanto, nós recorremos à iniciativa do retorno do Mauricídio a esta comissão. Como também estamos aí fazendo e protocolando, inclusive hoje, o requerimento em relação ao mirante Garnier diante das informações que hoje foram colocadas à imprensa brasileira. Da mesma forma, também em relação ao Filipe, são dois novos requerimentos que fizemos, inclusive, uma adaptação a essa proposta inicial que foi apresentada ao presidente Maia. Eu espero que na terça-feira a gente, de fato, possa aprovar. O que nós temos até o presente momento é um acordo mantido e uma reunião pré-estabelecida para terça-feira, conforme anunciada pelo presidente Maia. Mas esses novos requerimentos estão entrando nesse acordo? Sim, porque a indicação por parte da base do governo, da relatoria e da oposição, elas são direcionadas para o presidente da casa. Então, especificamente em relação a esses dois, no entendimento apresentado por alguns parlamentares, eles entram na pauta, inclusive, já fiz direcionamento ao presidente Maia, que ele deverá fazer a publicação em tempo hábil. Tem pessoas convocadas, tem ainda aqueles que foram convocados e não depuseram por conta das decisões do STF. Na avaliação da senhora, quem são aquelas pessoas indispensáveis para as próximas seis sessões, cinco ou seis sessões que vai dar para ouvir alguém? Eu acho que, diante do fato de hoje, o almirante passa a ser uma pessoa absolutamente fundamental, a volta do Mauro Cidio elencaria essas duas figuras como muito centrais para a reta final dos trabalhos da CPMI. Os demais também são muito importantes. Por exemplo, o MEI e NIGRE é necessário vir a esta comissão, nós estamos fazendo um aprofundamento em relação aos financiadores, então, de fato, é importante. Agora, alguns depoentes que deveriam vir e não vieram, mas nós temos dados, né, catalogados da CPMI, que não nos isenta, por exemplo, de fazer um indiciamento se for necessário. O depoimento, ele faz parte, na verdade, do processo. Mas também nós temos um tempo, né, que precisa ser respeitado. Então, nesse sentido, nós estamos priorizando aqueles que são fundamentais, aqueles que não forem fundamentais, mas são necessários, nós estamos, então, temos aí a busca a partir das quebras de sigilos que, inclusive, nós já aprovamos. Mas, senadora, quando esse regime de delação premiado, o SIDI não fica impedido de se pronunciar pelo fato, pelos termos da colaboração? Por conta de uma possibilidade real, porque um dos grandes elementos de uma delação premiada é a questão do sigilo, é por isso que nós estamos colocando para que ele seja, possivelmente, o último a ser ouvido pela CPMI. Exatamente para a gente tentar aí respeitar esses prazos e aí, talvez, aguardar até o final dos trabalhos da comissão, até mesmo uma denúncia da PGR, porque depois da denúncia já passa a ter uma viabilidade real, de fato, de ele trazer à tona os fatos. Então, a gente vai estar estabelecendo, na verdade, esse cronograma para que ele fique nessa reta final, exatamente para respeitar esses prazos. Agora, senadora, por gentileza, por gentileza, o fato de um presidente da República consultar as Forças Armadas sobre um golpe, isso é grave? Não há dúvida. Eu acho que a informação que veio hoje, em sendo confirmada, no depoimento do Mauro Cid, ela traz luz em cima de um debate muito amplo, que é exatamente a autoria intelectual, que é um dos pontos centrais, de fato, da CPMI. Se houve uma motivação, se houve um chamamento para uma reunião, se houve uma apresentação de uma GLI-O, se houve ali uma iniciativa de se, por exemplo, questionar o processo do resultado eleitoral e se estabelecer uma intervenção, não há dúvida nenhuma que é uma ação inconstitucional e deverá, sim, ser levada em consideração pela CPMI. Agora, o que nós temos até o presente momento, com o devido respeito à imprensa brasileira, que tem muita responsabilidade, mas é uma matéria publicada na imprensa, na qual não temos sequer uma fonte efetiva. Então, daí a necessidade, de fato, de nós fazermos essas convocações para chegarmos a esses elementos de forma mais concreta. Senadora, senadora, a senhora pretende emitir a avaliação com o Bolsonaro, como a senhora queria? Olha, eu apresentei esse requerimento, está protocolado, faz parte, inclusive, da minha solicitação, mas a pauta e a definição da ordem do dia é uma definição que tem que ser tomada pelo presidente da CPMI. O que a relatoria propõe, os demais propõem? Se ele entender que não deverá colocar, a gente, infelizmente, só lamenta. E eu acho muito lamentável que a gente não faça uma acariação dessa natureza. Eu acho que seria muito importante para a reta final dos trabalhos, mas ainda temos algumas semanas aí, talvez nós consigamos construir, de fato, um acordo em torno dessa acariação. Entre o Bolsonaro e o Mauro Cid. Sobre o Braga Neto, nós tivemos uma previsão para que ele não viesse numa primeira etapa, viesse no dia 8 de outubro até, em cima de algumas necessidades mais urgentes numa primeira rodada. Acredito até que a gente possa antecipar ele para a próxima semana, mas, mais uma vez, eu digo, é uma decisão que a gente estará fazendo de forma pactuada aí com o Arthur Maia. Senadora, sobre requerimentos e acordos, ainda há espaço e tempo para um acordo para aprovar o RIF do Bolsonaro e da Michele? Na proposta que nós estamos apresentando para a terça-feira, consta o RIF do Bolsonaro e da Michele. Obrigada. Eu falei, eu falei, eu falei, eu pedi? 8 de outubro. Não, desculpa, gente, 5 de outubro seria a proposta inicial, mas ele poderá estar voltando na semana que vem. Eu falo do Braga Neto. Só uma dúvida, seria para aprovar o RIF, seria em bloco, como o Arthur falou? Aprova o RIF. A regra de procedimento a gente debate na terça-feira. Obrigada.